Não pedi esse pequeno encontro com a imprensa para não fazer um pequeno ponto de situação de últimas visitas efetuadas quer para a sua extenção do Presidente da República quer para missões que, enquanto Ministro de Negócios Estrangeiros, a mim própria me realizam em últimos anos. A visita de sua extenção ao Presidente da República, visita de Estado à República Popular da China, dada a sua importância, não entendi como é de facto que era importante, leva a conhecimento geral de o que é que passa lá, sobretudo em termos de resultados concretos das visitas. Não pude falar como é, a todos os níveis e supera tudo na expectativa e nomeadamente não vim com, digamos, projetos muito concretos entre os quais não destacar, digamos, um complemento considerável para o melhoramento das ruas de Bissau. Portanto, para além do projeto que está em curso, China apoia a recuperação de uma boa parte dos arruamentos de Bissau, que foi contemplado ou pequeno contemplado na primeira fase. Nona tem um apoio considerável também, já de imediato, na preparação do centenário de camarada Amica Cabral e na ter um apoio significativo da República Popular da China na organização desse evento, nomeadamente na si componente logística, bem como na envio de uma importante delegação de China que, digamos, manteve-se uma possibilidade de contactos muito próximos que, no líder Amica Cabral, na período, portanto, de lançamento da Luz e da Libertação Nacional. Nona tem, digamos, apoio concreto na criação do Instituto Confúcio na instalação da Escola Superior Chicoté, que a própria Escola também beneficia de melhorias no quadro de projetos, processo de apoio ao setor agrícola na continuar com vinda de nova missão técnica chinesa, assim como, digamos, projeto de reabilitação e manutenção de tudo edifícios públicos construídos para a República Popular da China. Não é no papel do Palácio da República, não é no papel do Palácio do Governo, Palácio da Justiça, portanto, tudo as infraestruturas têm um financiamento assegurado, mais um financiamento assegurado para garantir, portanto, essa manutenção. Para além, portanto, desse projeto no qual foi concretizado um donativo de 200 milhões de yuanes, 200 milhões de yuanes correspondem mais ou menos a 25 milhões e meio de dólares, a República Popular da China, em resposta a um pedido de sua essência ao Presidente da República, está pronto uma delegação técnica que, neste próximo dia de Bissau, para mim avaliar três novos projetos principais. Um projeto de construção de 300 quilómetros de estradas na Guiné-Bissau, portanto, no sentido de completar, digamos, no plano logístico e de transportes, para avaliar a criação de uma cidade universitária na Guiné-Bissau, com capacidade para entre 5 a 10 mil alunos e também com capacidade para receber alunos em regime de internato, portanto, índice que está próximo do local de criação da cidade universitária e na tem possibilidade de mora na própria cidade universitária e também criação de uma zona económica especial ou uma zona económica de desenvolvimento e nascer uma área grande, talvez 10, 15, 20 hectares, que não é preparado só para a instalação de novas empresas. Portanto, a hora que uma empresa decidir como a MC Inviste na Guiné-Bissau ainda tem a possibilidade de arranjar um terreno na zona económica especial e montar-se a unidade de fábrica. Outro aspecto muito importante que não discutei com o governo chinês foi, exatamente, elevar categoria nas relações para um nível estratégico, sendo que a OSCE, quer a nossa, quer a China, não te chamam muito parceiros estratégicos, tendo que é uma parceria anormal e uma parceria que não te considera e ultrapassa que nível normal, bem como aí atinge um nível, portanto, especial, um nível de um relacionamento mais próximo, mais fraterno, mais solidário. Portanto, essa é uma das coisas que a China disse como consequência e como a República Popular da China, que a partir do próximo ano, na garantir compra praticamente na produção de castanha de caju, é tomar compromisso para de ouvir imediatamente condições de como se transformar caju na Guiné-Bissau. Portanto, sem interesse e que a sobe em busca caju, leva-lhe em bruto a transformá-lo na China ou na Vietnã, mas passa a transformá-lo ali próprio na Guiné-Bissau. Portanto, é estudo e resultados muito concretos de visita que não efetua e que, portanto, não tem certeza como há e tem aqui projetos que se tenham em curso, que se tenham na implementada e como aquilo outro, pequeno implementado ainda, também não pode implementar dentro de muito pouco tempo. Para além dessa viagem de sua excelência, portanto, ao Presidente da República, à República Popular da China, a mim próprio fazia duas deslocações complementares. Uma a Marrocos, a Reino de Marrocos, e outra a República de Santo Meio-Príncipe. A República Democrática de Santo Meio-Príncipe. Na Reino de Marrocos, foi participação na terceira comissão mista entre Guiné-Bissau e Marrocos. Portanto, momento especial para não fazer uma avaliação de que é que tem sido cooperação entre Guiné-Bissau e Marrocos, que tem, sobretudo, na área de formação, um dos aspectos mais fortes, mas também que até limita a área da educação. Não assina cerca de 14 acordos e memorandos de entendimento que rendem Marrocos, acordos e memorandos de entendimento nas mais variadas áreas, uma das quais, por exemplo, resulta na construção de novo edifício de Ministérios dos Gostos Estrangeiros, que tem conhecimento ali na avenida principal, na avenida Amica Cabral, e um apoio, portanto, do governo marroquino, e com o apoio do governo marroquino, que exorna a fazer, e tem, de facto, vários outros domínios da cooperação que o Marrocos tem bem desenvolvido na época. Na Santo Meio-Príncipe, digamos, o resultado principal de não-missão foi, digamos, garantir presidência de próximo período de dois anos de comunidade de países de língua portuguesa para Guiné-Bissau. Portanto, e fiquei amarcado, mês de julho, para a realização de Conselho de Ministros do Cplp, e logo a seguir a Conselho de Ministros do Cplp, e na realizada Cimeira de Chefe do Estado, na sequência do qual, presidente, uma resolução como Baló, não passa a ser do presidente pro tempore, digamos, da comunidade de países de língua portuguesa. Portanto, é de um balanço genérico de essa viagem que não faze, e que não tem língua. E, portanto, leva também ao conhecimento público resultados que não alcançam coisas e outras. Então, fica, normalmente, à boa disposição para qualquer assunto de acordo de língua e preciso de um maior esclarecimento ou um complemento de informação. Ministro, internamente, qual tem a missão na preparação da sessão de ex-presidentes e ex-presidentes? Como é que está a preparação? Não está no Conselho a preparativos para isso. Portanto, em princípio, não não assumi presidência de Cplp a partir de julho de 2025. Portanto, até lá, ainda em Santo Tomé, que não presidi Cplp. Nessa viagem, embora com grandes restrições orçamentais que o governo impui, ainda assim, não veio com uma delegação composta para mim, e para mais dois diretores gerais de política externa e de cooperação internacional, exatamente para constituir a equipa que não vem tomar conta da organização da próxima semana. Além de a nós, que veio de Bissau, e veio embaixador de Guiné-Bissau na Portugal, que está cobre também, digamos, a missão da Cplp, bem como o ponto focal de Guiné-Bissau. Portanto, era uma equipa de cinco pessoas que veio exatamente para poder ir com o Cunça, toma testemunho para que o Cunça prepara a primeira edição. A presidência parlamentar de Cabo Verde, Fabián, o Palavacá, e o que disse que ele, internamente, no assunto de químico, é que não tem algum comentário sobre isso? Bom, e te acho que há por um bocado de tema dessa conferência de imprensa, mas, de facto, um pouco de comentário, porque a mim olha também as, digamos, palavras do presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Bom, em Pensa Comã, e foi proferido no quadro da Cimeira Parlamentar, que não ocorre do Cplp, que não ocorreu nem momento na Maputo, na Moçambique, e provavelmente resultado de alguma pressão que a própria delegação de Guiné-Bissau fazia, nessa matéria. Bom, naturalmente, nunca por isso estará colocado, porque, de facto, vai tratar de assuntos de país, na estrangeira e que há normal. A nós, ainda, anteontem, nos esteve reunido com o representante, nova representante residente de PNUD, que levanta a possibilidade de não retoma aquela comissão que existia nas Nações Unidas que não acompanha processos na Guiné-Bissau. E a nossa resposta foi categórica. Isto é, assuntos de Guiné-Bissau não devem resolver na Guiné-Bissau. A nós nunca têm que estar tudo, ora, na boca do mundo, na boca de organizações internacionais, como é eles que ainda vêm resolver o problema. Não. De facto, o Guiné-Bissau por iuda, quem está disposto a iuda, a nono ser pronto a receber-se a ajuda, mas assuntos de país não devem resolver dentro do país. Portanto, ora que o Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, de facto, não assume uma posição desse tipo, lá fora, uma posição em defesa do Estado de Guiné-Bissau, bom, não tem só o que elogiar, não tem só o que falar-lhe obrigado, não é? Porque, de facto, assuntos de Angola e dentro de Angola que é tratado, de Moçambique é a mesma coisa, de Cabo Verde é a mesma coisa, por que razão que o assunto de Guiné-Bissau tem que estar na tratada de lá fora? Portanto, a nós ir absolutamente contra, digamos, esse assunto, e naturalmente, a nossa espera é a reunião de Cplp, reunião parlamentar de Cplp, que não é no ponto de vista, e que tem sequer competência para pronunciar sobre esse assunto, é que ainda pronunciar sobre ele, e, enfim, nascer mais uma tentativa fracassada de impuir uma agenda lá fora, sobre Guiné-Bissau. Quer dizer, como é de vinte, que as conversas que ainda afetam, não a solução da presidência? Não, digamos, suma com a imprensa, papial, enfim, no HCV, como é que isso surge na imprensa? Mas, de facto, antes do renome de ministro de Cplp, na Santomé, e papiado, e pudo, e colocado na imprensa, e posto de Guiné-Bissau, que a preside, sim, era de Cplp. Bom, suma goia, e foi uma derrota total, de quem que me sirva, foi ser assim, porque Cplp, o Conselho de Ministros de Cplp, confirma, como é Guiné-Bissau, que nasceu o próximo, vai lá, que na preside próxima, a cimeira de Cplp, e destino de Cplp, até porque é uma decisão que chefes de Estado, que tomam, e que é como é, e fixado de qualquer maneira. Portanto, chefes de Estado de Cplp, que foi o Lá Comar, a seguir, a presidência de Santomé e Príncipe, e nasceu a presidência de Guiné-Bissau. A presidência de Santomé não tem só que confirmar que chefes de Estado decidiram, e aquilo é que foi feito na Santomé. E, por falarmos, que os vianos não sentem a mesma pressão na buja, na cimeira, não na cimeira, mas na reunião do Conselho de Paz e Segurança da Série A.O., e é que, de facto, enfim, houve uma tentativa de tentar colocar nos documentos finais de reunião comentários menos abonatórios a respeito de Guiné-Bissau. E, de facto, e que para cá acontece, porque, enfim, e que, naquele espaço, que os assuntos têm que colocado, e ali dentro não têm que discutir, e explicações que não leva e que não da Série A.O., foi plenamente aceito e compreendido para a Série A.O. Portanto, não se dá, não pode confirmar como há Guiné-Bissau na presidência destino de Cplp, entre julho de 2025 e julho de 2027. Dois anos. Não, mas que nem é que há problema. Porque o país e continuidade. Não, 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 não comece a presidir. Se amanhã e for eleito outro Presidente da República, não, não continue a presidir na mesma. Amanhã é de governo que não está, digamos, na quadra de acompanhamento de dossiê respectivos. Mas eleições relativas a fazer lutro o partido ganha, informa o governo e que é governo que não continue. Portanto, exatamente por isso que não é por isso de medir. Como é que alguém está lá e fala o Manão que não é que eleição. Então, para cada vez vir aqui. Há 11 dias o governo que está, amanhã não que se calve o governo. Há 11 dias o Presidente que está, amanhã não que se calve o Presidente. Portanto, de facto, quem que não dá a presidência e Inavição. E não liga-se tudo com a honra da presidência de Inavição e, de facto, cumpre o mandato da melhor maneira possível. Ministro, uma garantia que tem condições para Inavição presidir o CPLP tal e igual a que faz a CEDEA? Há boa prova que é a resposta. Isto é, a CEDEAO tem 16 países ou 15 países. Portanto, o CPLP, enfim, a nós, por enquanto, e nós, não é? significa que o Comércio não foi capaz de presidir CEDEAO e conduzir destinos de CEDEAO durante um período de tempo, por maioria das razões, não fazia o CPLP. Nós estamos perfeitamente preparados para assumir presidência do CPLP. isso, porque o CPLP da CPLP, e o CPLP, o CPLP se assina a CPLP, se manda rápido com diferentes países, desta vez, é esse acordo na Bicofralizade, ou que nem só na CINP, ou mais uma CINP, que é, na CPLP? Não, só para que falam, digamos, e depende de países com a CPLP, e depende de própria atitude do governo em Guiné-Bissau, no acompanhamento da Corres e da China, que depende de manga, coisas. De facto, e que há simples assinatura que terá garantia como há, coisas não faziam. Mas se a nós não acompanhá-lo convenientemente, com certeza não fazia. Nesse caso, por exemplo, de China, enfim, um caso muito concreto, a República Popular da China tem, digamos, uma postura face a cumprimentar-se a compromissos muito, muito forte e, em que tem dúvida, como há, enfim, quer arruamentos de Bissau, quer posteriormente, estradas de interior, cidade universitária e outros caminhos acordados, é não fazia. Que reino de Marrocos, por exemplo, também, que não acaba de fazer comissão mista, digamos, e um país que está completamente disponível de contribuição para desenvolvimento de Guiné-Bissau e depende, sobretudo, de nós. se a nós não for capazes de, de facto, cumprir e acompanhar convenientemente acordos que não assina, de certeza que não assinta benefício das mesmas acordes. Sr. Presidente, esses acordos, alguns acordos, que não sejam a ver, 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 que não sejam a ver. apoio a centenário da Mica Cabral e um apoio institucional e um apoio logístico na componente logística e na implica fornecimento de meios de transporte para a delegação de Canadim. Não se talha na funcionar Instituto Confúcio que não fazia nas instalações de Chicoté é na Kunsa Obras imediatamente, portanto, dentro de dias ou máximo dentro do mês, Obras na Kunsela. Missão técnica chinesa na área de agricultura na Qigã também no próximo dia. Segundo informações, dentro de uma semana provavelmente é na Qigã. Arroz, que não vincou uma ajuda alimentar cerca de 10 milhões de yuan que não traduziu em ajuda alimentar está também já em curso. Se vinda para Bissau. Portanto, tem uma série de ações que se tem a preparar. Quanto é o Presidente que não está? Quanto é o Presidente? 300 quilómetros de estradas e um pedido que o Presidente da República fazia a si homólogo chinês. A si homólogo chinês respondia claramente o Presidente não mandou equipa técnica. É próximo dia que vai fazer avaliação de estudos até semana. Quer 300 quilómetros de estradas quer cidade universitária quer zona económica especial. Uma vez que é estudos fazidos a mim absolutamente convencido com meio projetos que não conheci imediatamente. Aliás, um dos pedidos que o Presidente da República fazia um dos enquadramentos que fazia exatamente presença de uma empresa chinesa que não fazia trabalho da estrada aeroporto safim aquilo continua na visão na construção de 300 quilómetros da estrada. Isto é preciso a razão muito do país. muito obrigado. Nós convocamos esta pequena ronda aqui com a imprensa para fazermos um balanço do que foram estes últimos trabalhos realizados no exterior sobretudo o da visita de Estado que, em excelência, o Presidente da República efetuou à China a República Popular da China dada a dimensão que teve e os resultados alcançados. Portanto, como sabe, trazou-se uma visita de Estado e podemos dizer que o Sr. Presidente da República foi recebido com todas as honras próprias de uma visita de Estado e que, nesse aspecto, enfim, a Guiné-Bissau se sentiu-se honrada com a recepção com o tratamento que tivemos em Beijing. Quer em Beijing, quer depois em Xangai, onde como sabem o Sr. Presidente da República foi honrado com um doutoramento honoris cansa. Portanto, a visita sob o ponto de vista político atingiu plenamente os objetivos que eram preconizados. No plano económico assinámos um acordo de doação de cerca de 25 milhões de dólares em donativo para a execução de projetos na Guiné-Bissau. projetos que, alguns já estão em curso, outros serão iniciados no curto prazo. Aqueles que vão ser iniciados talvez refira, por ser da maior importância, aquele que tem a ver com os arruamentos de Bissau, com as ruas de Bissau, que a República Popular da China vai completar. Ou seja, aquelas ruas que não estavam previstas num acordo inicial que já está em curso, num outro quadro, a República Popular da China agora vai também assumir os trabalhos nessa área. No Reino de Marrocos tivemos também uma missão para a realização da terceira comissão mista entre a Guiné-Bissau e o Marrocos. Também correu bastante bem. foi possível nesse quadro a assinatura de cerca de 14 instrumentos de cooperação que, naturalmente, contamos agora implementar com a maior solididade possível nos mais variados domínios, desde apoio agrícola até a formação de quadro, formação a nível superior, formação a nível profissional e outros, reconhecimento de cartas de condução, enfim, um conjunto de facto de facilitação de transporte rodo aviário de mercadorias, sobretudo de mercadorias. Agora que temos algumas empresas a quererem exportar por via terrestre, nomeadamente, para a Espanha, como sabem, está a acontecer um projeto de grande dimensão nessa área. Por exemplo, esses foram aspectos já negociados com o governo do Marrocos e que o governo do Marrocos diz estar perfeitamente disponível para aplicar. Finalmente, fizemos também uma missão a Santo Meio Príncipe, cujo principal resultado foi a confirmação da realização do próximo Conselho de Ministros da Cplp em Bissau no dia 17 de julho de 2025, o que pressupõe naturalmente que, a partir dessa altura da realização não do Conselho de Ministros, mas da Cimeira de Chefe de Estado, a Guiné-Bissau passará a assumir a presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Será uma presidência de dois anos que nós estamos a preparar desde já para que seja também ela coroasa de êxito, que consigamos concretizar todos os propósitos que temos no quadro da Cplp, um dos quais talvez da maior importância seja o da mobilidade, mobilidade quer em termos de estudantes, de trabalhadores, de cidadãos em geral, quer mobilidade no sentido de favorecer o investimento em cada um dos nossos países. Portanto, foram aspectos muito realçados agora na reunião do Conselho de Ministros da Cplp que tivemos em Santo Mér e nós vamos retomar na nossa presidência vamos retomar digamos essa dimensão da mobilidade que para todos nós é de grande importância. Sr. Luiz, a relação a Chico, assinou-se a pouco sobre a manutenção da nossa edição. Isso quer dizer que a Chico vai entender graça nos trabalhos da edição como a cultura que está na região. Exatamente. As estradas que não forem agora contempladas no âmbito do projeto que está em curso muitas delas vão ser não posso ainda precisar quais são mas muitas delas vão ser assumidas pela Chico. Há uma ideia de contragem? Uma ideia? Uma ideia de contragem? Também não posso precisar mas o que posso assegurar é que mal a Santi aliás talvez nem se espera que a Santi comercial acabe o trabalho que já iniciou a China começará imediatamente esse trabalho. já está em condições de ser executado imediatamente. Em relação ao acordo de liberdade se não continuar quais são os acordos a executar o corpo mesmo de novo prazo? Aqueles que estão já para execução imediata são por exemplo o relativo à exportação do caju. Portanto a partir deste momento aquilo que era necessário fazer para a China começar a importar caju da Inabissal estão criadas as condições já veio a equipa técnica da China que vinha fazer a avaliação das condições do nosso caju já foi produzido o relatório sobre essa matéria os operadores económicos chineses têm autorização do Estado para começarem a fazer essa importação. ainda na área do caju já não de curto prazo mas não já de aplicação imediata mas que esperamos que possa ser de curto prazo curto médio prazo vai ser o da transformação local da castanha do caju. Portanto nós temos já compromissos de alguns empresários chineses no sentido de investirem de instalarem unidades fabrizes em Bissau a partir do próximo ano para começarem a fazer transformação local do caju nessa mesma perspectiva referi aqui a possibilidade de criação de uma zona económica especial para a instalação de empresas chinesas e outras que queiram investir no nosso país portanto será uma zona urbanizada em que cada projeto cada promotor poderá enfim comprar uma área instalar a sua unidade ter as facilidades próprias que uma zona industrial requer como água luz internet estradas arruamentos etc para poderem começar a funcionar com alguma rapidez não digamos nós aquilo que pretendemos com a república popular da china na área do arroz depende em grande medida de nós ou seja nós neste momento a china o que nos diz é nós vamos levar todas as tecnologias necessárias para vocês produzirem arroz duas três vezes por ano agora quem tem que produzir arroz duas três vezes por ano são empresários guineenses neste momento nós não estamos a ir mais além na cooperação com a china na área do arroz porque infelizmente não tem aparecido empresários nacionais que queiram pegar na área de produção do arroz utilizar a tecnologia chinesa o apoio técnico e financeiro chinesa para se lançar nessa área mas esperemos que haja enfim não só gente já que trabalha na agricultura mas malta mais nova jovem que queiram agarrar e seja na produção do arroz seja noutras áreas agrícolas que possam de facto instalar pequenas unidades unidades médias e começar a produzir uma função mista porém na educação quais são as áreas que se limita alguma área profunda íamos crescendo da área do turismo e aí volto à china um dos acordos que foi assinado com a china e que vai ter digamos aplicação imediata é da promoção da imagem da Guiné-Bissau na china as imagens que nós vemos hoje a passarem na televisão da Guiné-Bissau a mostrarem o potencial turístico da Guiné-Bissau sobretudo do arquipélago de Jagós e de outros pontos digamos do país vão começar a passar na televisão chinesa ou em várias televisões chinesas isto para quê? para mostrar aos empresários chineses o potencial que a Guiné-Bissau tem em matéria de turismo para quê? para virem investidos e investir massivamente na área de turismo significa investirem na criação de aeroportos na criação de portos na construção de hotéis na construção de várias infraestruturas necessárias para que o turismo possa de facto flúrcer não é? não basta ter condições naturais boas é preciso ter condições naturais é preciso ter infraestruturas é preciso ter pessoal formado para trabalhar na área de turismo portanto isto tudo está em preparação quer com a China quer com o Marrocos com o Marrocos também nesta área de turismo estamos vamos ter uma cooperação intensa aqui sobretudo ao nível da formação de quadros portanto uma boa parte será feita em Marrocos ou na Guiné-Bissau com apoio de Marrocos portanto são enfim questões muito concretas que foram discutidas agora ao longo das nossas discussões quer na China quer em Marrocos e que esperemos portanto se possam concretizar em breve apoio também no domínio da saúde da educação já falamos na formação de quase sobretudo na formação profissional nós queremos dar com Marrocos uma ênfase muito grande na formação profissional a mesma coisa queremos fazer no quadro da Cplp de facto criar condições para que os próprios jovens que queiram emigrar beneficiem de formação profissional porque é bom que a gente saiba e veja que nós quando formamos um jovem mesmo que ele vá para o estrangeiro nós precisamos de resposta mas mesmo que vão para o estrangeiro não é um ativo perdido é um ativo que pode ser útil ao país em primeiro lugar porque manda remessas de imigrantes vocês sabem que qualquer pessoa que esteja lá fora que esteja a trabalhar manda recursos financeiros para o país ajuda a família cá está mas isso é importante dois digamos ganha alguma experiência ao trabalhar lá fora um dia quando voltar para o seu país vem com vai lá um ativo muito mais valorizado portanto tudo isto nós temos que pôr sobre os pratos da balança e é aquilo que chamamos ou incluímos no chamado pacote da mobilidade para que mobilidade não seja só ir passear entrar sair não tem que ter um conteúdo mais forte e esse conteúdo julgamos que é na área da formação profissional e da troca de apoio à mão de obra que possa ir para o exterior e ao investimento que possa vir do exterior para a Guinebissau e para a mão de obra também formada que possa vir para a Guinebissau que podemos tirar o máximo proveito da mobilidade no quadro da Cplp Bom, esses setores normalmente são tratados à margem das nossas comissões listas sim nós como vocês sabem temos uma cooperação na área da defesa e segurança quer com Marrocos quer com a China os assuntos estão a ser tratados mas naturalmente são tratados com alguma reserva ou com mais resumo do que aqueles que tratamos os assuntos correntes da cooperação Nós neste momento estamos a tirar digamos o despacho que vai constituir a equipa organizadora da Cimeira da Cplp temos já propostas não vou revelá-los aqui porque será da competência dos chefes de Estado sobre o lema que a Guiné-Bissau vai propor para digamos o período da sua presidência da Cplp e o lema significará digamos aqueles tópicos sobre os quais nós vamos procurar fazer programas e trabalhar com alguma intensidade portanto isto são ações que já estão em curso e em preparação para a Cimeira portanto nós vamos ter trabalho em todos os setores a nossa presidência como as outras naturalmente envolve todos os setores de educação saúde defesa segurança portanto há uma cooperação multifacetada no quadro da Cplp e nós vamos mantê-la vamos continuá-la portanto os programas que já estão em curso nós vamos tentar dar-lhe uma nova dinâmica para que enfim tragam mais resultados para os nossos países a presidência parlamentar de Cato Ferro de Antemira pediu para não ingerência nos assuntos comunitários a poder dizer os assuntos da indivídua de ser resolvido na indivídua bom essa é uma verdade que todos nós deveríamos ter consciência disso e respeitar infelizmente não tem acontecido temos assistido nos últimos tempos digamos a dirigentes partidários que lá fora têm promovido um pouco negativamente a imagem da Guiné-Bissau e têm levado assuntos internos da Guiné-Bissau a serem discutidos em digamos no exterior esta intervenção do presidente da Assembleia Nacional de Cato Velho eu também tive a oportunidade de ler as passagens dessa sua intervenção em que ele pede aos seus pares no quadro da Assembleia Parlamentar da Cplp que decorem neste momento em Maputo para não ingerirem nos assuntos internos da Guiné-Bissau e nós naturalmente só podemos colaborar essa tese essa posição do presidente da Assembleia Nacional de Cato Velho e daqui de Bissau pedir-se de facto à Assembleia Nacional Parlamentar da Cplp que enfim se entender que deve ouvir que ouça mas que se evite pronunciar sobre os assuntos da Guiné-Bissau porque naturalmente nós não intervimos nos assuntos dos demais países da Cplp e não vamos naturalmente aceitar de qualquer forma que intervenham nos nossos assuntos nós entendemos ainda ontem transmiti isso ao representante do secretário-geral das Nações Unidas que a própria iniciativa criada no seio das Nações Unidas para o acompanhamento do processo de transição da Guiné-Bissau que funcionou aqui no quadro da UNOGVIS durante mais de 10 anos que nós não estamos interessados nesse tipo de intervenção estamos sim interessados em receber todo o apoio dos nossos amigos amigos que queiram ajudar-nos a aprofundar o diálogo entre os parceiros políticos da Guiné-Bissau mas não a resolver fora os assuntos têm de ser resolvidos cada outro portanto se houver reuniões a fazer sobre quaisquer problemas de natureza política ou outra sobre a Guiné-Bissau que sejam feitos em Bissau ou na Guiné-Bissau as portas estão abertas para quem quiser vir ajudar para quem quiser contribuir na reflexão e no debate mas tem de ser feito aqui e no debate as portas estão abertas as portas estão abertas